Bom dia! Estamos indo passear em Dublin, conhecer a cidade. E esse bairro que nós estamos ficando é um charme. Vou só um pouquinho mais para vocês. Vamos mostrando tudo para vocês. Tudo bem, europeu? Olha a decoração de Halloween. Demais! E para combinar com a decoração de Halloween, eu vim com o meu batom MAC Halloween. Para entrar no clima do Halloween. Vamos pegar o ônibus para a cidade. Wi-Fi! Adoro! Todo nosso sonho. Nossa, parece que a gente está no cinema aqui. Dá para conhecer toda a cidade. Olha que lindas essas crianças de Halloween. Agora é aquela parte que os bairros estão aqui. Brasileiros iriam fazer festa, berrar, uh-huh! Mas ninguém fez nada, então... Ficou quietinho, né? Olha que amor essa loja. Tudo irlandês. Irish. Gifts. Os boniquinhos. Quanta coisa fofa. Vontade de comprar tudo. Até a música irlandesa. O que é amor. Um precinho bom, as presentinhas, as lembranças. Lojinha de Halloween, vamos conhecer agora. Aqui as makes de Halloween. Encontramos, finalmente, a Penis, essa loja maravilhosa. Tudo assim. É difícil achar algo acima de 20 euros. Tudo com preço... Olha, a calça de 17 euros. Tudo com preço maravilhoso. Essa jaqueta aqui, 28 euros. E a parte masculina não é diferente. Precinhos maravilhosos. 13 euros, 9 euros. É. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, nos vemos em Cork no próximo vídeo.